Então vamos falar agora sobre RLP mais uma vez nesse quadro aqui do Day Trade em menos de 5 minutos aonde eu tenho que te ensinar alguma coisa útil em menos de 5 minutos, vamos ver se eu vou acertar mais uma vez e conseguir conquistar esse desafio. Tem muita gente falando sobre RLP, o que seria isso, como que funciona de onde vem, do que se alimenta e para você entender o que é RLP é importante que você saiba uma coisa quando você envia uma ordem para a bolsa de valores, se alguma vez você já apertou um botão de comprar e essa ordem simplesmente não foi executada ou talvez foi executada num valor mais caro do que você queria isso acontece porque você de repente não está acontecendo a questão da RLP. Muitos corretores aqui no Brasil já estão utilizando essa ferramenta que já foi utilizada, que já é utilizada por muitos anos lá nos Estados Unidos e agora no Brasil está chegando para os mercados dos mini contratos, do índice e do dólar. O que significa então RLP? Basicamente a RLP te garante que você vai ter a sua ordem executada no melhor preço possível ou no preço semelhante ao do book de ofertas. Então desse modo, sempre que você apertar o botão para comprar ou para vender, você vai ser executado no melhor preço possível ou no preço do book de ofertas. Se faltar contratos que o mercado não tem disponível para te vender, a própria corretora vai fornecer essa liquidez para você. Então a corretora também vai atuar como se fosse a contraparte do seu trade. Isso não significa que ela vai jogar contra você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ganhar dinheiro e a corretora também pode ganhar dinheiro com RLP. Não significa que só porque você vai ganhar, o outro time tem que perder. Então de forma resumida, RLP é um provedor de liquidez. Você operar em um mercado sem liquidez significa que você nunca vai poder sair do seu trade ou entrar em uma operação, porque não tem liquidez, não tem ninguém comprando e vendendo. Então um provedor de liquidez, ela gera a liquidez para que sempre que você comprar ou vender, a sua ordem seja executada no melhor preço possível ou no preço do book de ofertas. Então RLP é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa boa, porque inclusive em algumas corretoras, se você ativar o RLP, a corretagem está sendo zerada. Então você não vai pagar a corretagem se você ativar o RLP, como por exemplo na Rico, na XP e também na Modal+. Então se você estiver nas corretoras, ativa o RLP para pagar a corretagem zero e você vai ter muito mais assertividade na execução, muito mais liquidez na hora de executar a sua ordem. Então isso que é o RLP, nada de mais, apenas um provedor de liquidez para que na hora que você apertar o botão, você tenha entrado no trade no melhor preço possível ou no preço do book de ofertas. RLP, nada de mais, apenas um preço do book de ofertas.